Bom dia a todos, som, 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 bom dia a todos, agradeço a presença de todos, em especial da Bárbara. Bárbara, eu vou ler os dizeres que faz parte aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode falar. Você será ouvida como testemunha no processo número 210-2024, que trata da denúncia apresentada pelo eleitor senhor Donizete Natercio Feliciano contra o vereador senhor Jefferson Donizete Cardoso, para apurar supostas quebras de decoro parlamentar. Conduta incompatível e improbidade administrativa nos incisos 1 e 3 do artigo 7º do decreto-lei número 201-67, praticados pelo vereador no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho do Orelha. Bárbara, você conhece o senhor Jefferson Donizete Cardoso? Não, desculpa, Jefferson é o tatu, né? Sim, é o que a gente conhece mais pelo nome, pelo apelido, desculpa. Tem algum grau de parentesco com ele? Não. Você atua ou atuou como procuradora ou perito neste processo? Eu laudei o relatório de vistoria da constatação dos danos ambientais. Correto. Para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo. Cumpre ainda a adverti-la que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal, passo a palavra ao Alex. Bom dia a todos. Quero passar aqui para as perguntas. Pode passar, pode falar, Deus. Vamos lá, eu anotei umas coisas aqui e vou estar perguntando. Bárbara, qual é a sua função e o setor que você atua? Atualmente, eu sou supervisora administrativa na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Mas, na época, quando eu fiz o relatório, eu estava como diretora de meio ambiente. Correto. Foi realizada alguma fiscalização durante a implantação... Nossa, desculpa. Imagina. Foi realizada alguma fiscalização durante a implantação da lanchonete Espetinho do Orelha? Se sim, quantas e se possível, souber os dias? Perfeito. Bom, eu vou fazer um breve relato, então, referente à abertura da denúncia. Ela se deu no dia 16 de março de 2023, após ligações anônimas à secretaria. Eu mesma abri o protocolo de denúncia para a gente poder seguir com a tratativa de constatação do que havia sido protocolado. O protocolo dizia que havia denúncias de supressão de árvore em área de preservação permanente. Então, a abertura do protocolo foi no dia 16, às 11h27, onde, no mesmo dia, a gente esteve em loco para verificar a situação que estava ocorrendo. Nós verificamos, dentro desse relatório, porque o Alvaí, quanto supervisor na época, me acompanhou nessa vistoria. E o relatório baseou na constatação de poda de exemplar exótico, conhecido como abacateiro, uma poda drástica de um exemplar não identificado e a supressão de quatro árvores. Há de se ressaltar que, no aspecto técnico, duas dessas árvores não atingiam o diâmetro na altura do peito, que é o que a gente considera para poder, então, compensar essas árvores retiradas. Então, apenas duas árvores das quatro foram classificadas com esse diâmetro da altura do peito maior que cinco, que é o que rege a nossa lei de corte poda do município vigente, para que se faça compensação caso haja supressão. Foi constatado que ela estava em uma área de preservação permanente, ou seja, ela estava em torno do rio. E aí, então, a gente orientou o Rômulo, que acompanhou a vistoria conosco, que ele se dirigisse até a secretaria, pois, na época, a gente tem o licenciamento ambiental municipal, baseado na época no CONSEMA de 2018, onde habilitava o município de atuar com a regularização do dano cometido, onde o Rômulo assumiu que fez a intervenção na área, na vegetação. Então, ele foi até a secretaria no dia... Deixa eu só me recordar aqui quando foi a abertura do protocolo. Ele se dirigiu à secretaria para o processo de regularização dos danos ambientais cometidos no dia 24 de 3 de 2023, onde ele deu entrada à regularização do corte de duas árvores localizada na Rua Eugênio, número 3, na Vila Maria, conhecido como Espetinho do Oreiha. Outro processo foi incorporado a esse processo original que a gente abriu de vistoria da denúncia, cujo número é... Deixa eu achar aqui só... Só um minutinho. O protocolo aberto na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente foi o protocolo número 3014, de 2023, e uma outra denúncia foi aberta no mesmo dia pelo Wanderson, que é fiscal de obras. Um pouco depois, ele abriu... O nosso protocolo foi aberto às 11h27, o protocolo dele foi protocolado às 11h36. Encaminhado para a secretaria, a gente incorporou o processo no processo original da secretaria e anexou o relatório de vistoria, onde eu já disse o que foi constatado. Então, a gente acompanhou esse processo, onde o Rômulo, ele deu andamento no processo de regularização das árvores. Dentre esse processo, foi aberto um comunix, onde a gente exige uma documentação para poder seguir com o processo do licenciamento ambiental, e foi enviado para ele por e-mail para que ele trouxesse essa documentação, onde ele tem um prazo hábil para apresentar a documento. Nesse meio tempo, o seu Rômulo se dirigiu à secretaria e nos comunicou que a Polícia Militar Ambiental havia estado no local e já tinha feito um auto de infração ambiental da área também. Como o auto de infração ambiental, ele é feito pela Polícia Militar e ele tem um outro sistema que rege pelo Estado, então, como ele ia ser assistido pelo Estado, ali o processo administrativo do município se arquivava. E aí, o novo processo junto ao governo de Estado se inicia, através da fiscalização da Polícia Militar Ambiental, com o auto de infração datado do dia 7 do 4, foi no 7 do 4 de 2023. Então, ali o processo da secretaria se arquiva e a gente começa a acompanhar o processo via Polícia Militar, onde também é selado o termo de compromisso de recuperação ambiental, com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade. E aí a gente acompanha esse processo. Perfeito. Na verdade, agora eu vou ter que... Eu fiz aqui dez perguntas, mas você respondeu praticamente todas nesta. Queria saber também se em algum momento o vereador Jefferson, o vereador Tatu, ele tentou intervir, ele foi até a secretaria, ele procurou vocês, ligou, fez alguma coisa, tentando intervir nessa situação. Certo. O Tatu nunca entrou em contato comigo, referente a esse caso. Quanto à questão da denúncia, desde o início eu tratei com o Rômulo. Quem eu também chego a conversar sobre o processo é com o advogado do Rômulo, que é o Marinho Tardelli, mas a gente nunca teve um contato com o Tatu nesse caso. Perfeito. Pós todo esse processo de fiscalização, de autuação e tudo mais, a obra teve continuidade ou não? A questão de obra é vista por outra secretaria, que é a Secretaria de Obras. Então, pelo nosso conhecimento, como a fiscal na época veio a trabalhar conosco, nós temos ciência que foi feito o embargo na época da obra, acompanhada de mais uma fiscal do setor, mas a gente não teve acesso a essa tratativa, porque se tratava de uma ou outra secretaria, embora se tratasse da mesma área, a gente trabalha a questão do dano de formas diferentes. Então, eles veem a questão da obra, que faz parte da competência deles, e a gente vê a parte da questão ambiental. Perfeito. Da minha parte. Queria fazer uma pergunta. Apesar de ter ido para o Estado para estar fiscalizando... Desculpa, não entendi. É o Estado que começou a fiscalizar, então, depois? É isso? A fiscal, para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e o Meio Ambiente, ela veio para nós no mês de novembro de 2023. Então, é após os ocorridos. Nesse tempo, quem fazia os relatórios de vistoria sobre qualquer denúncia era o setor da diretoria de meio ambiente. E, a depender do dano, a gente seguia com a regularização pela secretaria, mediante o processo de licenciamento ambiental municipal, onde nos dá essa propriedade de acompanhar certas intervenções ambientais, ou quando o dano é maior, de maior impacto, que a gente fala, dentro da classificação dos impactos ambientais, ela é vista pelo Estado. Nessa época, ela foi vista pelo Estado justamente por isso. Pela questão de a gente trabalhar também em conjunto a questão dos crimes ambientais, das leis ambientais. Mas, pelo caso ali, teve crime ambiental, sim ou não? Ele retirou duas árvores, sim. Houve um crime ambiental. Dentro da lei de crimes ambientais, a supressão de árvores sem autorização prévia do arco incompetente é um crime ambiental. Então, hoje o processo está com o Estado, o Estado que está vendo as possibilidades e coisas. Porque o município não fez mais nada depois disso, é isso? Na verdade, depois desse processo, onde teve a secretaria e depois foi para o Estado, há também o Ministério Público, que encaminha um ofício para dar ciência no processo. E aí, dentre esse processo do Ministério Público, cujo número do ofício é o 526 de 2023, datado de 27 de nove de 2023, é solicitado que a Prefeitura sele um TAC junto com o Rômulo para a compensação do dano ambiental. Visto que o Rômulo, nesse meio tempo, ele não tinha selado junto ao governo do Estado, junto à fiscalização do Estado, o termo de compromisso de recuperação ambiental. Então, por isso, o Ministério Público intervém e solicita para nós um modelo desse termo de compromisso de recuperação ambiental, que se pauta na nossa lei municipal de corte e poda. Porque, veja bem, a nossa lei municipal, ela é mais restrita no sentido de compensação ambiental do que o Estado. Então, salvo me engano, teve uma atualização, mas o Estado, se você retira uma árvore, se você corta uma árvore sem autorização, teoricamente, você teria que compensar 10 mudas de árvores nativas. No caso do município, a gente coloca 25 mudas por árvore nativa. Então, a compensação é bem maior para também o meio poder dar subsídios daquelas mudas se prevalecerem e terem uma taxa de sucesso meio ao dano cometido. Antes do Estado entrar nesse processo, quais atitudes foram feitas pela secretaria? Qual as notificações foram feitas pela secretaria? O que a secretaria fez pelo meio ambiente no local? Foi feita alguma coisa antes disso? Ou quando chegou o Estado, você já foi deixado? Ou o Estado que tomou conta do processo? A gente tem uma tratativa e a gente tem um tempo do processo percorrer. Então, desde a abertura do processo, a gente faz o relatório, acompanha, como eu disse, ele vem, entra com o processo de abertura para regularização do dano ambiental cometido, onde a consequência desse termo é um TCRA, que é o Termo de Recuperação Ambiental, mas seria pelo município. Entretanto, como ele não entrega essa documentação no tempo descrito, e nesse meio tempo ele vem nos comunicar que a Polícia Militar Ambiental esteve em visita já lavrando o alto de infração ambiental, Então, a gente ali, nesse momento, arquiva o processo pela Secretaria, porque aí outro órgão de maior amplitude está acompanhando o processo para que ele sele esse termo de cumprimento de recuperação pelo Estado. Entretanto, nesse meio tempo, ele não sela esse documento com o Estado. Então, por isso, o Ministério Público acompanha e vem intervir nesse caso. Mas isso a gente vai acompanhando por tempos, então, a gente não vai atropelar o processo, nem vai atropelar a competência e a autoridade de outros órgãos. Então, a gente vai acompanhando, inclusive tem uma ferramenta chamada DataGil, no computador, você coloca a DataGil ali, você acompanha via Estado, todo o mapeamento de onde é lavrado o alto de infração ambiental, quando foi lavrado o alto de infração ambiental, se houve esse termo, se foi assinado o termo de recuperação ambiental, a gente faz esse acompanhamento pela plataforma. Inclusive, quando a gente entra em contato com o Ministério Público, que eu converso com ele, diferente ao caso, a gente coloca ali a confirmação do DataGil que realmente foi lavrado o alto de infração ambiental e que está tendo esse acompanhamento nesse sentido com o Estado. Mas, como não houve esse termo assinado pelo Rômulo, o Ministério Público intervém para que tenha compensação ambiental, que faça-se a compensação ambiental dessas árvores retiradas do local, sem a devida autorização. Na minha parte, só quero cumprimentar e agradecer a presença da Bárbara, da Tua, da doutora, está bom? Só isso, não tenho perguntas. Bárbara, eu gostaria de saber de você, das vezes que você foi até o local e teve contato com o Rômulo, conhecido como Orelha, como que ele tratou vocês, ele recebeu bem, ou ele foi grosseiro, ou ele não quis deixar que fizessem a vistoria, alguma coisa nesse sentido, como que foi? Ele foi tranquilo, muito respeitoso, nunca impediu a gente de fiscalizar o local, de adentrar o local e verificar a situação, ele acompanha a todo momento, todas as dúvidas que a gente tinha sobre o caso, ele respondeu prontamente, eu não tenho o que falar. Ok, no sentido das notificações, que ele não cumpriu com elas, então é isso? É, aí sim, ele não selou a questão do compromisso, pelo menos nessa tratativa com o município, nesse primeiro momento da denúncia, nem com o Estado no segundo momento. Aí, a partir do momento que vai para o Ministério Público, onde eu encaminho o termo, o modelo do termo de cumprimento ambiental e a lei, embasando o termo, eu não tenho mais acesso do processo, se ele assinou ou não o TAC. É isso, eu não sei dizer. Está ótimo, da minha parte também. Acho que podemos dar por encerrado, vocês querem fazer alguma consideração ou não? Então, só peço que você aguarde a lavratura da ata. Perfeito. Muito obrigado, Barbara. Imagina, dispõe. Eu me mantenho aqui ou posso esperar lá fora? Olá. Obrigada, gente. Eu já chamo ele.